Quem sabe somar, sabe dividir. Somar é a primeira operação matemática que se aprende, a que temos mais facilidade e a que gostamos mais. Primeiro a gente gosta de somar várias vezes, palitos e giz. Depois banquete e ropa este monte. Depois somar dinheiro, somar carros e casas. Somar alegria e felicidade. Aí vem a multiplicação, que também é fácil de aprender, é só somar várias vezes a mesma coisa. A segunda operação que aprendemos é a multiplicação. Aí começa a ficar estranho, principalmente quando tem que pedir emprestado na casa do vizinho, digamos, decimal ao lado. Ninguém gosta mais de diminuir do que somar. Quando chega na divisão é quase um desespero, ainda mais quando sobra um resto. É que ninguém entenda onde ou para quem vai ficar o resto. Nosso cotidiano ninguém gosta de dividir nada. A dificuldade no aprendizado não parece à toa. O homem rejeita essa prática. Quando o homem aprender a dividir corretamente e saber onde identificar o resto, entenderá que é o mesmo que somar para alguns, mantendo a quantidade de outros, sem necessariamente subtrair de alguém. Entenderá também que, somando os restos, teremos mais um inteiro divisível, fazendo outros felizes. Portanto, o resultado final também é uma soma. A soma da felicidade geral. Poderíamos até chamar esta operação de soma distribuída. Com esta visão, com certeza a matemática daria mais resultados. Talvez fosse dispensável aprender contas de dividir e os homens continuarem felizes. Felizes. Felizes a somar palitos, brinquedos, dinheiro, carros, conhecimentos, casos de felicidade. Porém, não somente para ser, mas com as outras pessoas também. Se inscreve-se no canal, para não perder nenhuma publicação. Notícias de produção, fatos e ópticos. Continuos e gerações. Tudo isso no seu momento. Se inscreve-se, já é obrigado pela sua atenção.